E aí, minha gente, bom dia Fazer esse reboquinho Essa carinha aqui, ó Imagina que bora se arrumar, né Fazer a maquiagem Só a saia que é branca e a percatinha aqui, ó Fora isso, é tudo roxo E aqui no espaço que a gente vai fazer nessa festa Eu mostro um pouquinho pra você, o meu é que é A rouba é forte mesmo Olha isso Minha gente, tá muito linda essa decoração Meu Deus, eu tô muito feliz porque eu tô fazendo essa festa, minha gente Porque eu nunca tive uma festa, véi Sou muito burra, véi Eu fechei a porta ali Lá de fora O Wallace teve que pular ali a chácara Pra poder abrir a porta pra gente Foi babado Olha minha bebê aqui, minha bebê Ela fica muito tempo comigo, não, minha gente Ela vai pra casa da família de Wallace Mas antes disso Eu vou colocar ela pra tomar um banhozinho de piscininha Se me amou Se me amou Né, amor? Olha a farofada Olha a farofada Né? Já tá aqui organizando Né, a rebebida e tal Vou mostrar mais Pra quebrar o meu patrocínio Carne ali que tem que ficar gelada, né? Tudo certinho Vamos embora Vou ir buscar o bolo agora Pra poder terminar a decoração, né? Só o bolo pra ficar tudo lindo Aqui a gente tá organizando aqui as coisas, né? A feijoada já colocou pra esquentar Olha que delícia, menino O negócio tá bom aqui, viu? Ó, parece um hospital Mostra aqui Parece um hospital Porque eu tirei a seringa Pra poder botar a bebida pra gente beber A piscina já tá organizando ali as mesas, né? Colocando os panes que a mulher da decoração deu Pra gente colocar Fica, tá ali na piscina com o Ala Deixa ela, Liara Vem, hein, hein, hein Vem Não Não Aí vai pra mamãe Deixa ela pra mamãe Bebê Aí vai pra mamãe Tchau Minha gente, o carro de sonho já chegou Já tô aqui, ó Na minha bebidinha Vai tomar essa seringada aqui As pessoas que for chegando Vai ter que tomar uma seringa dessa Olha aí, ó Primeiro a chegar Toma Eita como bebe Chegou a outra, viu? Vira Eita como Quase ligeiro demais, viu? Mais uma, viu? Chegou mais uma, Barra Barra, só provo Sova Vem, o que desordem? É chegando mais E bebendo, viu? Olha a Manuela Ele toma Vai não Mais uma Aqui ele vai beber também O seu Mais duas, viu? Calma Tem que chegar e tem que tomar, bora, Flo É o catrão É o catrão não, Flo, bebe É pinga Calma, vai devagar Vai devagar, vai devagar Calma Bora, tem que tomar Uma vez na vida É pinga Vai E aí então minha gente que patrocinou o salgado da festa foi a Delicinha Mini, que eu tenho uma parceria muito forte com ela. Pra quem me segue lá no Instagram sabe que eu tenho uma parceria enorme e são uma delícia. Olha que line aí já beliscando, ela é dessas Dá um chão, Aninha! Dá um chão! Um, dois, três, três... Parabéns pra você! É calada, querida É pique, é pique, é pique É rola, é rola Cristalina, Cristalina Cristalina Cadê? 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 Meu Deus Tá ligado para mim, aí eu sou ligeiro, né? Você tá achando o seu aniversário? Uma maravilha! Uma, uma, meu amor! Chorei, chorei! Cuida aí, Merson! Música Calma, morre, irmão! É da caralho! É da caralho! É, não é cuscuz, não, não é cuscuz, não, tá bom? É da caralho! Não, não é da caralho no bolo! Penino, tem uma boca na desgraça, boy! É, eu tenho que sumar amanhã o resultado da outra, sabe? Toma vaca aluno no bolo, boy! Ei, tem só uma pontinha aí! Porra, se der com a bonita! Morro, morro! Oxal, quem avisa? Vem aqui! Oi, 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 oi! DJ do país! Tá na boca! Tá na boca! Tá na boca! Tá na boca! Acho que a gente do lado é que nem aquelas mulheres antigas. Horkuli, bolo levado na cabeça de Monara. Já todo ratado, deitado no chantilly. Pô, vindo aqui, ó, você enxerga, eu queira. Vindo perto, a pessoa enxerga. De longe dá pra ver nada, arrumando cabelo branco, com o negócio. O papai noel tá ali pra gente! Minha gente, já não deu a pós-fecha. Meu Deus, que festa foi aquela! Ainda tô meio que de ressaca. Minha gente, mordei meu bolo todinho. E eu já tava bêbada, deixei mordei. Eu tinha que divulgar o bolo ainda no Instagram. Mas ainda deu pra me partir uma fatia e divulgar no Instagram. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu divulguei lá. Vou deixar meu arroba aqui na tela. Segui e ficar por dentro de tudo, que eu tô postando dia a dia lá. Toda dia eu tô postando coisa no meu Instagram. Então, vai lá me seguir no Instagram e fica legadinho em tudo. Minha gente, foi babado. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo.